Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas você está vendo este vídeo, eu sou o Quitão e sejam todos bem-vindos ao meu canal Pessoal, no vídeo de hoje a gente com essa formação aqui ó, improvisada né, com o Zidane aqui improvisado, os laterais improvisado e o Anrabá improvisado aqui na zaga Vamos pegar FIFA Champions, é isso mesmo, já estamos aqui com, deixa eu ver quantos pontos 994.800, se a gente ganhar essa partida aqui né, a gente pega FIFA Champions, deixa eu só ver aqui se eu não estou com a troca automática ativada E eu estou né, e eu estou né, então sem enrolação pessoal, já vamos para a partidinha tá, então olha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like aí no começo para você não esquecer tá bom, seu like, a sua inscrição, você que não é inscrito no canal A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal tá bom, então seu like, a sua inscrição é muito importante Tanto para o crescimento do canal, quanto você está recebendo as notificações aí, assim que eu postar os vídeos, assim que eu iniciar as lives Para quem não sabe, eu faço lives todos os dias no YouTube às 17 horas tá bom Inclusive hoje às 17 horas eu vou estar ao vivo amanhã, entendeu, é só coloque no YouTube no canal do Quitão que a gente vai estar on, beleza Pegamos ali o Real Madrid E vamos para cima Será que agora que a gente pega FIFA Champions? Se você estiver vendo esse vídeo, a gente pegou FIFA Champions Se não, eu não vou postar porque não tem o porquê né pessoal Times em campo É, Alemanha contra Real Madrid O ataque dos Ronaldo, será que o FIFA Champions vem? Eu acho que vem Eu acho que vem, eu tô animado, eu tô confiante Olha em jogo para você ligado na Globo No canal do Quitão né, não na Globo E vamos lá A Kimi Hum, já puxa dois Para recuperar né Sem dó nem piedade Já manda outro lá Beligudo Opa Zizu Ronaldo pediu Era esse Ronaldo aí não né Mas serviu Olha o Beligudo Olha o Olha o Beligudo Olha o Graçãozinho para você meu querido Moço, ficou com o Beligudo É vral Já puxa dois ali de novo Para pressionar o menino Marco Verraz Zizu O Real Madrid gira a bola Limpador de para-brisa De um lado para o outro Boa Isso aí ó Já vamos correr aqui com o Van O Van Van Vem Ronaldo Ronaldo carrega Leva para o canto Conduz na moral para o ataque Ele vai achar que eu vou cruzar Mas eu vou dar um giro aos Flynn nele ó Mais um ó Vai apelar, vai apelar Se apelar vou apelar também hein Ah, escantei em para ele Escantei em para ele máquina Ô Yei Faz isso comigo não Yei Não faz comigo não Yei Eu preciso pegar a FIFA Champions Cara Sabia velho Sabia A Yei não pode ver você na beira do FIFA Champions Faz umas paradinhas dessas Chat, o Ritão cruza a cruza na área Tá bom? O Ritão cruza a cruza na área Puxar dois para pressionar Já vai acabar ali o jogo né Ai, ai, ai Ui, ui, ui Ai, ai, ai Ui, ui, ui Eu preciso virar O empate não me interessa nessa partida hein O empate não me interessa nessa partida Nem um pouquinho Eu tenho que ganhar Porque eu quero pegar a FIFA Champions Deixa ele jogar ali atrás Pronto Agora eu já puxo o outro ali né Zizou Linda meu Zizou Ah, só não foi a linda do Cristiano Ronaldo né velho Volta ali ó Não precisa ir lá O que que é isso? O que que é isso? E aí? Interceptado Foi bem Mata o ataque Obrigado, obrigado meu querido Obrigado meu querido Dá no Modric né Linda Ronaldo Agora é só carregar Tranquilo e calmo Ó, ele tá vindo ali com o manézinho Dá no gol E é o R9 R1 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 Será, será que é nesse vídeo? Será? Não sei Veremos Será que é nessa partida Desse vídeo? Veremos Olha lá Tô falando que aí ia dar o gol pro cara Velho Pô, não é possível Que eu tomei um gol desse Velho Não é possível Olha lá Dois na marcação O cara consegue chutar No meio dos dois O Martínez defende a bola E mesmo assim Ainda no gol Fala pra mim se não é roubar isso aí Vou cruzar na área sim Tô, tô no CR7 Vou cruzar sim Vou cruzar sim Sim Não, 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 não Olha os gols que eu tomei Rapaz É sim Pode mandar joinha pra baixo Pode mandar o que você quiser Meu amigo Tô Ai, 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 ai É, agora acho que vem, hein Acho que agora ninguém tira Acho que agora ninguém tira, não Pô, podia ter entrado no pai Um lindo De um goleio Um Lindo De um goleio Já puxa dois ali Na marcação de novo Será que vai dar? Será que vai dar? Acho que não Mesmo se ele fizer um agora Rodou meu parceirinho Olha o Hazard Carrega Pode tocar Tem apoio Ai, Rabá Ai, Berrath Berrath não Van Dijk Perdeu Perdeu É da defesa E é final De jogo Agora a gente pega, hein Agora a gente pega, hein FIFA Champions Pela décima vez, né Será que veio? Acho que não veio não, hein Deixa eu ver Ah, veio sim Veio sim, hein Claro que veio Ali, ó Um milhão e seiscentas Taças FIFA Champions É isso aí, pessoal O FIFA Champions veio Esse vídeo aqui merece Então o like de vocês, hein Esse vídeo aqui merece O like de vocês, ó Nessa formaçãozinha Retranqueira, retranqueira Retranqueira Mas enfim Eu tô conseguindo Jogar com ela, né Tô conseguindo sim Jogar com ela Então, pessoal O vídeo foi esse, ó Era pegando FIFA Champions A gente conseguiu pegar, né Esse FIFA Champions Espero que vocês tenham gostado, tá bom Não se esqueçam de deixar o like E a inscrição de vocês É muito importante Pro crescimento do canal, tá bom Se você gosta do canal do Quitão Quer ver esse canal crescer Faça a sua parte Deixa só seu like A sua inscrição, ó Comenta bastante aí no vídeo Que os comentários também Ajuda bastante o YouTube A entregar, tá bom O YouTube é um robô, pessoal Pra ele entender Que você gosta dos vídeos aqui Você tem que estar inscrito Com o sininho ativado Comentar nos vídeos Entendeu? Deixar o like Só assim ele vai pensar Pô, eu acho que ele gosta desse canal Vou mandar mais vídeos pra ele Só assim pra ele entender Ele é um robô, pessoal Infelizmente Hoje o YouTube é isso Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou E fui! E aí E aí E aí